Gente, um incêndio na fiação de um poste assustou moradores do conjunto Vale Bentes, lá no Benedito Bentes. Isso foi ontem à noite. As imagens do fogo são impressionantes. Estão vendo aí? É muito fogo, tá? A nossa reportagem esteve lá. Maria Maciel conta tudo pra gente agora. Pegando fogo aqui o poste... Nas imagens dá pra ver o início do incêndio. A fiação do poste entre os blocos 4 e 7 do residencial Vale Bentes 2, no Benedito Bentes, pegou fogo na tarde deste domingo, deixando os moradores assustados. Tô com as pernas tremendo. Eu tomo remédio controlado. Já é a segunda vez, moça. E a Equatorial, eles têm que tomar providência, porque tem mais algo pra acontecer. Estamos já na faixa vermelha. Eles estão esperando o quê? Faixa vermelha de sangue, de alguém morrer, porque aqui tá perigoso demais. Eles vieram reforçar o poste e o poste ainda tá ali, ó, pra cair. É muito cabo de... é muito cabo de fio de extensão forte, né? E o nosso medo é esse, a gente quer essa providência. O Tiago tava em casa e ouviu o estouro antes do incêndio começar. Deu início dando alguns estralos, né? Na parte da fiação. E teve alguns meninos aqui, que gostam de brincar nessa parte da tarde, começaram a gritar. Olha o fogo, olha o fogo. Quando deu início numa chama bem maior, aí a gente acionou um alarme de incêndio, alguns moradores. A gente dando preferência àqueles moradores que têm deficiência, que moram na parte do térreo, né? E em seguida, dando início pra ir pra um local mais, assim, adequado, né? Pra não correr nenhum tipo de risco. Os fios e cabos derretidos ficaram espalhados pelo chão. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou as chamas após a Equatorial fazer o desligamento da energia elétrica. Há duas semanas, a nossa reportagem esteve nesse mesmo local, no Vale Bentes 2, a pedido dos moradores. A reclamação é de que alguns postes estavam inclinados, né? Os moradores estavam com medo de que toda essa fiação, né? Muitos fios, o poste não pudesse suportar e viesse a cair. Ninguém imaginava que o pior pudesse acontecer, como esse fogo nos cabos deste domingo. Segundo os moradores, os postes no residencial foram trocados há cerca de um mês. Se antes eles já estavam preocupados com a situação, agora, seu Roberto, diz que o medo é ainda maior. Os postes ainda estão do mesmo jeito, estão tortos, os cabos estão repuxando esses postes. Quando você tem um único poste segurando 120 cabos, pode acontecer qualquer coisa. Então ele pode até ter cedido um pouco, ter, de repente, o fio encostado no outro e pega o fogo. Mas está aí, gente, para todo mundo ver. Infelizmente, esse tipo de trabalho que a Equatorial está fazendo deveria ter sido o quê? Embutido. E não do jeito que está aí. Todos nós estamos correndo risco. A segurança em primeiro lugar, né? Quanto mais a gente ter e poder descansar em nossas residências, melhor ainda para cada um aqui. Rapaz, muito fogo, né? Muito fogo. Agora, o perigo existe em tudo que é local, né? Mas aí está demais. Você olha para um poste, quando você passa, agora, na rua que você mora, no seu bairro, na sua cidade, você olha para o poste, tem mais fio que outra coisa, né? É fio de internet com 10, 12 empresas, é fio de TV por assinatura com 4, 5, 6. É fio da telefonia, aí tem o próprio fio, o último fio que vai ter lá é o fio da energia. Mas o que tem de fio está uma loucura, é amaranhado, é uma confusão. Pega fogo, puf, acaba tudo. Você fica sem celular, sem telefonia, você fica sem TV por assinatura, você fica sem luz, você fica sem nada. Está demais. Está uma coisa, assim, insustentável. Qual seria a solução? Fio subterrâneo? Será que é possível? Tem como? É mais caro? Assim, eu acho que cara você estar na sua casa, de repente perder tudo porque teve um curto-circuito, porque tem mais fio do que outra coisa em cada poste lá na sua rua. Bom, sobre a reclamação dos moradores, nós entramos em contato com a Equatorial e estamos aguardando uma resposta, tá? O balanço vai até 8,40, até lá. A gente espera receber essa resposta da Equatorial quanto à reclamação dos moradores. Gente, olha quanto está de fio. Olha quanto está de fio. Ele falou 120 fios aí, né? Deve ter uns 300. Eu já vi fio em poste, mas desse jeito não. Está demais, né? Esperamos providência, porque a gente mostrou isso hoje. Na outra semana também mostramos problema. No comecinho do ano também mostramos problemas. E é só a população que fica lá, para correr na hora que o fogo pega, para tirar tudo da tomada, para não perder a geladeira, para não perder a televisão, para não perder a máquina de lavar, para não perder o som comprado com tanto suor, né? Porque depois, para você conseguir a nota fiscal de cada equipamento, para correr atrás, para ser ressacido, é um Deus nos acuda. Que a providência chegue já. Não só para esse caso, tá? Mas para outros e outros. É só você sair, repito, na porta da sua casa, olhar para o poste, para você ver lá a confusão que é de fios. É uma loucura. Amém. Amém.